Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. O Governo Federal promoveu hoje o primeiro leilão de rodovias deste ano. O trecho concedido liga as cidades de Jataí, em Goiás, a Uberlândia, Minas Gerais e é estratégico para o escoamento da produção agroindustrial da região. O leilão ocorreu na sede da Bolsa de Valores, em São Paulo. A Eco Rodovias venceu os concorrentes com uma tarifa de pedágio no valor de R$ 4,69, um deságio de 33% em relação à proposta inicial do governo. Os 437 quilômetros concedidos das rodovias BR-364 e BR-365 ligam Uberlândia, em Minas Gerais, a Jataí, Goiás. É um corredor importante para a região local, a cidade de Uberlândia, esse Triângulo Mineiro, é uma região pujante em termos econômicos. A expectativa é que a empresa vencedora invista mais de R$ 4,5 bilhões nos próximos 30 anos em melhorias como a construção de acostamentos e de passarelas de pedestres, a instalação de iluminação e de alças de acesso e, principalmente, a duplicação da pista. Esse foi o 27º leilão promovido pelo governo este ano, o primeiro de rodovias. O Ministério da Infraestrutura informou que já existem mais sete processos de concessão de estradas federais praticamente prontos, previstos para o ano que vem. Estamos trabalhando já na estruturação dos outros projetos, dos 4.100 quilômetros do Paraná, estamos trabalhando na estruturação de mais 7.200 quilômetros com o BNDES, em rodovias que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro. E neste sábado, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas inaugura o novo aeroporto de Florianópolis, Concedido para um grupo suíço, o aeroporto internacional Ercílio Luz recebeu investimentos de 570 milhões de reais para a construção do novo terminal de passageiros e da área de lazer e compras. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o novo terminal é quatro vezes maior que o atual, com capacidade para 8 milhões de passageiros por ano. A população vai poder usar as novas áreas do aeroporto de Florianópolis a partir de terça-feira, 1º de outubro. Hoje, em entrevista para a TV Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou que o governo está reformulando o programa Minha Casa Minha Vida para atender com prioridade as famílias mais necessitadas, especialmente no norte e nordeste do país. A gente quer atender aquelas famílias que, infelizmente, por uma situação ou outra, não podem acessar o mercado de crédito, não tem como tomar um empréstimo, um financiamento e precisa de um auxílio. E aquelas famílias que estão numa situação de precariedade, estão em moradias que realmente colocam, até trazem uma indignidade humana. Então, a gente quer atacar esse público. O programa está sendo reformulado para atender essas famílias e atender as regiões mais necessitadas, e eu digo, principalmente, a região norte e a região nordeste. Hoje, o programa roda e roda muito no sudeste e no sul. A gente quer transferir o apoio desses recursos e a execução dessas unidades mais para o norte e para o nordeste. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri